Música Antigamente até o patrão chamava a gente de trabalhador Hoje a gente não é mais trabalhador, né? No conceito da palavra trabalhador, hoje a gente é colaborador Só que na hora da campanha salarial, quando a gente propõe um PLR decente Aumento de salário, plano de carga e salário Sexta básica, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias Auxílio creche para as mães até os 5 anos Aí a gente não é mais colaborador Nós queremos discutir com a companheirada a nossa colaboração aqui fora Então cabe a nós, companheiros e companheiras Nessa campanha salarial, fazer a diferença Fazer a nossa parte, fazer o que nos cabe Enquanto trabalhadores, para mostrar para o patronato Que nós queremos mais Que os trabalhadores querem respeito E para isso, nós vamos ter que mostrar que nós estamos paralisados aqui na porta Que nós estamos fortalecidos Que nós estamos juntos com o sindicato, com a federação e com a intersindical Porque só assim nós vamos ser vitoriosos O nosso aumento, os nossos direitos vão ser do tamanho da nossa luta Se a gente pegar todos os sindicatos que estão negociando nesse momento E que negociou agora em setembro Nós estamos aí dentro das melhores negociações que houveram agora nesse período Então a nossa defesa aqui, a nossa limitação É que a gente assine esse acordo agora como mínimo E a gente vai batalhar, fábrica por fábrica Onde está o ladrô se estiver disposto, se estiver reunido Para a gente conseguir avançar Quero que todos se manifestem agora e levantem a mão Quem concorda com essa proposta que a gente está defendendo Que dá patronal, dá 7,8% para todos os camaradores de reajuste Aplausos